Não, não quero acreditar Que você tenha outro alguém Em meu lugar Nesse lugar que era só meu E que há mais ninguém Você pode dar Lembre que a tudo eu disse sim Tentando lhe agradar, meu bem Sem pensar em mim Vai, não deixe pra depois Esqueça tudo o que passou Entre nós dois Não, não brigo por tão pouco Já sei que os seus carinhos Já não são meus Só não quero vê-la agora Já está chegando a hora Já está chegando a hora Já está chegando a hora Já está chegando a noite Não, não cabe a hora E agora já está chegando a hora do adeus. E agora já está chegando a hora do adeus.